Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Obrigado. Jalur Karim, I am very, very grateful to be here, and I am excited to see you. ver o que acontece dentro e eu acho que sempre foi uma rola-coaster até aqui para mim então, sim, eu estou agradecendo a todos, eu estou muito orgulho que as pessoas me convidam aqui Não estou dizendo nada, agora eu estou focando na minha carreira e meu trabalho então, é importante para mim agora, então, sim Eu gostaria de falar com a fans, que é muito obrigado por todo o amor e eu estou muito orgulhendo e eu estou muito orgulhendo, eu sempre me sinto muito orgulhendo de ser uma parte da indústria então, sim, sim, ok, bye-bye Obrigado. 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 é é é é a é é não assim que a part A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.